Bom, beleza. Bom, gente, mais uma aula de Miro. Aliás, essa história de gravar várias aulas, várias aulas de Miro, é uma estratégia de marketing de conteúdo, tá? Porque aí, quando as pessoas pesquisam a aula de Miro, vão achar um monte de aula minha, assim como foi o pré-19 anos atrás. Márcio, você já criou sua conta? Já criou. Só que olhando ali no canto direito, esquerdo, em cima, eu estou vendo GLDS digital, ou seja, e na coluna cinza, a gente vê dois quadradinhos, tá vendo? Então, você agora está no time da GLDS, e não na sua conta. A sua conta é o primeiro quadradinho que está mais isso. Gente, isso já é uma das coisas que confunde. Porque quando a gente começa a usar o Miro, a gente vai abrindo o Miro de outras pessoas, e de repente você está nos times das outras pessoas, e você não sabe. Lembra que eu abri lá? Ah, não, é que aqui eu estou em uma outra aula, gente. Mas aqui, para quem está ouvindo gravado, é que a gente já gravou outra aula. O time do Márcio Nato é esse agora. E aqui você tem dois quadros só. Pode dar uma roladinha na tela? Ó, My First Bird, Bird, BrainWrite. Vamos pegar o My First Bird, porque você precisa criar um novo quadro. Esse primeiro aí deve estar em branco, né? My First Bird deve estar vazio. Você pode clicar nele. Aqui está tudo em branco. Não, 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 embaixo já está My First Bird, já está criado. Esse de baixo, de baixo já está criado. My First Bird. Não, de baixo tem dois quadros em branco. O primeiro é o My First Bird. Pode abrir ele. Pode abrir. E a primeira coisa que o Márcio vai fazer, por que eu pedi para fazer com o Márcio, gente? Porque eu já tenho tanta coisa. E eu não posso compartilhar uma tela que eu tenho muito conteúdo. Olha só, primeira coisa. A gente está meio perdido aqui, está vendo? Olha só do lado direito, embaixo, tem como se fosse um mapinha. Tem um monte de área azul. E você tem um retângulozinho preto. Então, se ele clicar no Fit to Screen, e tem aquelas duas setinhas para a esquerda e para a direita, ele vai ajustar. Isso. Beleza. Olha que bacana. O Márcio, esse quadro é do Márcio Nato. Ele pode clicar em Share e compartilhar com a gente. Naquele botão azul em cima à direita. Share. E aí ele vai copiar o link. Copie invite link. Outra dica aqui. Já dando aula de Zoom. A Elisvane, que trabalha com professores. Pronto. Copiou, você pode colar no chat do Zoom. A gente sempre tem que ser como se fosse dando aula para uma criança. Porque às vezes a gente fala, clica no botão azul para a gente é fácil. Mas a gente tem que dizer, em cima, à direita, embaixo. Você achou o chat do Zoom, Márcio? Porque agora apareceu uma tela preta aqui na nossa frente. Eu estou procurando. Achei. Achei aqui agora. Vou mandar aí. Uma dica é fazer Alt-H. O Alt-H, ele abre. Vê se foi aí. A tela de chat do Zoom. Ó, agora todo mundo pode clicar nesse link. Deixa eu só ver assim. Como eu tenho várias contas do Miro, eu vou abrir no meu browser que está a minha conta do Coworking com o Feed. Pronto. Eu estou abrindo o Miro aqui, tá? Qual é o desafio que acontece neste momento agora, gente? A hora que vocês clicarem, Elisvane, você vai criar uma continha no Miro, tá? Certo? Eu já fiz. Você já fez? Tá. Olha só. Aqui na tela, quando a gente está dando aula de Miro no Zoom, qual é o problema? Tem hora que eu estou no Zoom, tem hora que eu estou no Miro. Certo, Márcio? Você está compartilhando o seu Miro, ok? Só que quem está facilitando sou eu. Então, quem está facilitando, sempre tem que perguntar para as pessoas. Agora vamos olhar o Zoom. que é o Zoom do Márcio. E tem hora que vai dizer, agora todo mundo vai no Miro e entra no mesmo quadro. Entenderam? Então, neste momento, é que o Reginaldo está nos celulando, né? Então, quem não puder entrar, pode falar assim, ó, eu não posso, tal, estou no celular. Olha, só para avisar vocês, tem um aplicativo. É, não precisa não, gente. Vamos seguir no Zoom aqui, porque estou gravando, tá? Então, depois a gente aprende. O que eu vou pedir para o Márcio é para passar o mouse ali no C, para ele ver quem que entrou. Entrou um Czinho ali, tem que passar o mouse no C, Márcio, para saber quem é. Está vendo? o Confid. É o Coworking Confid. O Coworking Confid. Só que o que vai acontecer? As pessoas vão entrar meio perdidas, assim, sabe? Nem sei onde eu estou. Então, o que é que é importante? Você está vendo ali embaixo, perto do seu nome marcionado, está ali um Coworking Confid, meio perdido ali, no meio da tela, está vendo? Não, ali na tela agora, está vendo? Você consegue localizar quem entrou. Então, o que é que é bacana? Você pode dizer assim, Márcio, você está no lugar errado, porque você tinha que estar editando o seu. Eliswane entrou. Agora, olha só, eu vou mudar de posição. Eu vou vir aqui para a minha tela e eu vou clicar no meu post-it. Então, olha só o que eu estou fazendo. Agora, eu estou no Miro. Mas eu sei que você, eu sei que as pessoas, vocês podem estar olhando nada. Agora, olha só onde eu fui parar. Eu fui parar onde? Eu fui parar ali, perto do meu post-it. Só que está super minúsculo. O Nato, que é quem está compartilhando a tela, ele pode ir lá, clicar no meu C. Clica lá no C, Márcio, lá em cima. Quando ele clica no C, ele dá um follow. Ele está seguindo a tela do Márcio Okabe. Então, eu posso dizer assim, pessoal, eu queria mostrar uma coisa aqui. Aí, se eu queria mostrar uma coisa aqui, é agora a tela de vocês está seguindo aonde eu vou. Está vendo? Estão seguindo, certo? Olha lá. Eu sei porque eu estou vendo pelo celular aqui. Outra dica importante. Quem vai dar aula, usar um celular e um notebook, porque no celular eu estou vendo o Zoom. Mas no notebook eu estou no Miro. Aliás, eu estou fazendo uma propaganda de uma das melhores palestras que eu já vi. Aliás, Márcio, já que está no seu Miro, depois assiste aí que esse cara é fera, o Ricardo Goldenberg. Agora, o Márcio, que é o facilitador, ele pode falar, vamos ver onde está a Elisvânia. Aí, você vai lá e clica no ícone dela. Lá em cima. Então, a Elisvânia, ela está meio perdidinha. Já estou nela. Onde que eu estou, né, Elisvânia? A Elisvânia está lá meio perdidinha. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu estou vendo que a Elisvânia está meio perdidinha ali. Eu vou liberar um compartilhamento de tela de múltiplas pessoas. Vocês já viram isso no Zoom? Múltiplos participantes compartilhando a tela, não? Não, né? Não. Então, eu acabei de liberar. Daqui a pouco eu vou mostrar como que eu fiz isso, mas eu vou pedir para a Elisvânia compartilhar a tela dela. Ou seja, ela precisa sair do Zoom. Aliás, ela precisa sair do Zoom. Pedir o compartilhamento de tela. E aí você compartilha a sua tela. Aí vocês vão achar estranho, né? Vão dizer assim, ué, mas não está na tela do Márcio? Como é que a Elisvânia vai compartilhar? Vai com fé que eu vou mostrar como funciona. É, compartilhou? Calma lá. Calma lá que eu estou vendo aqui. Calma. Olha que legal. Espera aí. Eu já sei que ela compartilhou, porque eu estou vendo aqui uma opção no Zoom chamada Share it to screen. Elisvânia e Nato. Agora eu vou pedir para o Nato parar de compartilhar. Gente, isso aqui é muito doido. O Nato vai parar de compartilhar. Pronto. Olha que legal. A gente está vendo a área de trabalho da Elisvânia. Então, você pode abrir o seu miro agora aí, Elisvânia. A gente já está vendo a sua área de trabalho. Se eu souber para onde que ele foi... Está ali embaixo, né? No Chrome. Ah, não. Está aqui, ó. Ah, sim. Ah, está. Ótimo. Então, olha só. Vamos parar um pouquinho, só para vocês entenderem o que eu fiz. Olha como é a dinâmica de conduzir algo online. Eu estou orientando o Zoom, estou orientando o miro. Agora, vamos pensar praticamente. Daqui a algum tempo, o miro e o Zoom vão ser coisas que a gente usa que nem celular, que nem WhatsApp. Então, meu sonho é que a gente use o miro e o Zoom de forma tranquila. Quando a Elisvânia compartilhou e o máximo caiu a tela, não voltou para todo mundo. Porque, às vezes, você está dando uma aula com criança, a Elisvânia principalmente sabe disso. E, às vezes, não pode aparecer a imagem das crianças. E se você passa por aquela tela que aparece todo mundo, às vezes, você vai ter que editar o vídeo porque apareceu gente que não é para aparecer, entendeu? Nossa, que bacana. Entenderam a jogada? Para fazer a coisa justa, né? Para fazer a coisa do jeito certo. Isso dá um trabalhão. Agora, olha só. A Elisvânia está em uma tela. Escolha o template. Não precisa escolher o template. Agora, você pode simplesmente fechar no xzinho lá, cinza, que está meio escondidinho ali do lado direito, em cima. Esse xzinho vai ficar escondido mesmo. Olha só lá o x na área cinza. Pronto. Aí, o que eu vou pedir? Ah, mas aí você não está no miro do... Você está no miro seu. Aham, e aqui? Reparou? Você precisa voltar ali no miro mesmo. Clica no miro ali e volta para o painel que estava compartilhado. Porque você já está no time do Márcio Nato. Porque, lembra que a gente estava vendo o time do Márcio Nato? Sim, estou no lugar certo agora. Então, olha que bacana. Gente, essa aula está muito legal. É porque isso daqui é o que as pessoas se confundem. Está escrito Elis, mas do lado esquerdo tem a coluninha MN. MN. É quase MN, né? Agora, a gente lembra de chocolate e lembra do Márcio Nato. MN. Clica aí. Clica aí no padadinho Márcio Nato. Clica? MN. Cliquei. Pronto. Aí, você mudou de time. E agora, aqui embaixo... Gente, eu estou achando o máximo essa aula, tá? Porque nem eu tinha feito. Olha que bacana. Você já sabe que está a galera toda naquele My First Board, ó. Tem uns iconezinhos, então você sabe faltar. Então, essa aula de hoje para você já é importante por quê? Daqui a pouco a gente está usando o Miro e você fala Ah, não sei onde eu estou, não sei onde está o Miro. Aí você já sabe o quê. Tem que ver o time, tem que ver o Miro. E agora, a gente está na tela da Elisvânia dentro do nosso painel. Está na do Márcio. Não, mas está na sua tela. Ah, a pena do Márcio. Eu estou dizendo que a gente está vendo a sua tela. Sim. Ah, porque eu abri a do Márcio. Isso. Qual é a primeira atividade que precisa fazer? Aprender a dar zoom. Você está com o mouse ou está com o touchpad? Não, eu estou no meu notebook. Não, mas você está com o mouse. Não. Ah, você está com aquele touchpad? Sim, touchpad. Então, se você usar os dois dedos e segurar o ctrl e fazer para cima e para baixo, ele deve dar zoom in e zoom out. Pode tentar fazer isso? Tô. Não deu certo? Não. Vai lá nos... Naqueles quadrados... Ao lado do botão share tem as configurações ali. Temos... Share... Ao lado, ao lado. Ao lado. Tem três. Isso. Aham. Eu estou adorando essa aula de hoje, viu, gente? Vamos lá. Olha, Márcio. Só para avisar. Navigation mode. Só para avisar. Eu consegui acessar o... Navigation mode. A gente já termina essa aula, gente. A gente abre um bate-papo, tá? Navigation mode. Aliás, eu não tenho aula gravada de navigation mode ainda, tá? Aí você escolhe. Tá vendo? Então, aqui ele... Sabe o que eu tenho que até ver com calma isso aqui? Zoom by fit in e out. Aqui, ó. Zoom using square. Apply. Clica em apply aqui. Será que pede? Vamos ver se dá certo. Ah, não. Mouse, né? Peraí. Deixa eu ver se é o mouse. Ah, ó. Slide with two fingers. Or pinch to zoom. Então, vamos ver se funciona esse. Gente, isso aqui é treino, tá? Isso daqui não é o que a gente vai fazer. Eu só estou dizendo que cada um tem que ir na sua casa. Coloca um, coloca outro. Testa. Mas dá um apply aqui só para a gente poder... No mouse ou no trackpad? Pode deixar no mouse, sim. Vamos ver aqui. Eu confesso que eu vou ter que gravar uma aula. Agora, tenta fazer os dois dedos. Ah, agora parece que está dando zoom. Só que deu um zoomzão aí. Deu 400. Eu estou vendo lá no canto direito. Deu 400. Vai para o outro lado. Isso. Agora ficou bem pequeno. Agora você precisa rastrar. Isso. Ah, então aqui é sensibilidade. Não tem um lugar que eu coloco a quantidade de zoom que eu quero, não? Igual no documento do... A dica é agora tem que treinar. Tem aqui, ó. 33. Está vendo o 33 aqui? Isso. Não, mas a sensibilidade ali, você tem que treinar. Coloca no mouse, no trackpad. Eu vou gravar uma aula. Só que para gravar essa aula eu preciso fazer com mouse e com touchpad. Eu acho mais fácil vir nesse lugarzinho aqui, ó. Não, é jeito. É treino. É jeito. É treino. É treino. Agora uma coisa importante. Eu posso agora pedir um... Ah, olha que legal. Eu posso fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no meu miro agora. Lembra que eu ia ensinar para vocês como é que eu sabia que a Elisvânia já estava compartilhando a tela? Eu vou colar um print aqui. Colei. Só que agora eu vou no Zoom e eu vou pedir um Request Remote Control. E vai aparecer na tela da Elisvânia um botão e você vai dizer assim. Aceita. Pronto. Agora eu estou controlando o notebook. Agora eu estou controlando... Opa, calma. Pronto. Eu estou controlando aqui a tela da Elisvânia. Usando o Zoom. Meu Deus. Olha que louco. Que louco. Por quê? Porque às vezes você está dando uma aula e aí você fala, clica no botão, clica no botão, a pessoa não consegue. Já viram isso? Isso é ótimo. Aí você fala assim, gente, faz o seguinte, clica e aceita o comando. Por quê? Porque aí eu pego e eu mesmo vou lá e mostro o print que eu fiz. Aqui eu quero mostrar para vocês que eu fiz um print da tela do Zoom. Vocês entenderam? Eu fiz um print da tela do Zoom. Colei no Miro. Não desenhou, não? Ah, desenhou. Pronto. E aqui que eu vi que a Elisvânia tinha conseguido controlar, tinha conseguido já compartilhar a tela. Então, gostaram? Gente, a gente recebeu uma visita aqui internacional. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou selecionar. Pronto, liberei. Eu acho que entrou uma pessoa. Nasci. 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 Acho que ela saiu. Ah, é que entrou uma pessoa de fora, de um grupo que eu participo de professores internacionais, mas eu tenho que fazer essa aula em inglês. Eu vi que entrou uma pessoa, mas ela já viu que estava em português e saiu. Eu vou fazer essa aula em inglês também. Uau. Ah, a Nasci. Mas ela não está na sala, não. Acho que saiu. Deixa eu ver. Depois eu falo com ela. Mas, gente, ficou legal, né? Gostaram? Muito. Vou parar de gravar agora. Acho que ficou duas aulas bem diferentes. Porque vocês aprenderam ali como eu tenho usado o Miro. E nessa segunda, o Márcio meio que descobriu como muda de time, como a Elisvânia também. Foi bem interessante. Vou parar de gravar para a gente poder bater um papo. E agora eu vou parar de gravar.